Então, verdade, a escola acaba começando, não se está em um bom momento, toca um tópico com a base de estudantes, não se deve escolher algo para estudar, se deve fazer uma informação, se deve ser um acordo com a instância, caso aqui a escola, se deve estudar. Não se deve fazer um ensaio, mas por isso, se deve ter uma palavra com ele, caso aqui, sempre tem as consequências e depois, a nota importante, sempre para ter um acordo com a fazer, seja que está de estudar ou vai comprar algo, se deve ser uma inversão, se deve ser um bom, se deve ser uma palavra em condição em geral, se deve ser uma palavra aqui. Se deve ser um estudante, se deve ser um aprendizado para um estúdio, mas depois ele avisa que está, se deve ser uma coisa que está bem, acerca de que tem consequências, com facilidade para quebra e acordo aqui. Tudo o que acontece é que tem palavras, mas sempre é uma palavra que está construindo a base de lei. Então, no caso aqui, a lei indica que no momento em que vai fazer a palavra, se deve ser um estúdio, então, se deve ser um estúdio, se deve ser um direito de cancelar o acordo aqui. E no momento em que vou cancelar isso aqui, tenho uma base de lei, e a lei também diz que está possível, para poder cancelar o estúdio, mas, claro, eu tenho que pagar o gasto, não, de que vou fazer o uso de chegada, mas não propõe que uma pessoa tem que pagar um ano completo de seu estúdio, que também não tem que pagar o uso de chegada aqui. Pois a lei deve proteger os consumidores, toda a roupa importante, para nos informar, para nos forçar os direitos, e para o país aqui. não.